Boa tarde, meus amores. Olha, gente, eu tô no shopping. Vou sentar pra ler, que eu não tô nem sabendo de nada. Vim trazer minha filhada pra comprar presente dela. Eu já falo com vocês. Gente, vamos lá. Eu tô no shopping com a minha filhada, então eu vou ser breve. Eu peguei ela pra passar o final de semana comigo. Hoje eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo briga. E ele tomou a atitude dele. E tá tudo certo. Então se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso. Vamos curtir o sábado. Beijo. Fiquem com Deus. Desde já, quero agradecer a todos que estão aqui me mandando mensagem de carinho. Muito obrigada. Eu estou bem, tá? O Lucas está revoltado comigo. Porque o povo tá achando que ele era virgem. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Quando eu falo que eu sou a primeira namorada de mulher, que ele teve outras pegações, mas ele nunca tinha namorado. Entendeu? Namorado, assim. Sério, que namorou, casou, essas coisas assim. Pelo amor de Deus. O homem tá bravo, rapaz. Eu falei, não, as pessoas querem tirar de contexto o que eu falei, mas eu não falei que você era virgem, pelo amor de Deus. Só falei que eu sou a sua primeira namorada e mulher. Mas é de namorado, assim, assumido. Mas ele teve outras namoradas. Ele namorou uma miss. Que, por sinal, é muito linda. Ele tinha um afé com uma moça. O dobro da idade dele. Acho que eu fiquei até, eu fiquei assustada, né? Porque eu acho que ele não contou a verdadeiridade dele pra ela. Se eu não me engano, ela tinha uns quase 50 anos. E aí, teve outras meninas também. Tanto é que, quando eu comecei a ficar com o Lucas, né? Ele me mostrava, que as meninas mandavam mensagens assim. Quando você volta, você foi lá, tipo, com essas mensagens. Essas pegadinhas. Ficava fazendo essas coisas. Ah, falou com fulana. Ele me mostrava. Ele aqui, ó. Eu ainda não aprendi, gente, que nessa internet sensacionalista que a gente vive, você tem que falar as coisas e explicar. Porque as pessoas tiram do contexto. Olha. Que vento. Olha, gente, o homem tá bravo. Aí eu falo mesmo da vida, de tudo. Eu não tenho medo de esconder nada. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Eu sou um livro aberto. Se você me perguntar, eu vou te falar. Entendeu? Só que as pessoas tiram do contexto. E aí eu vejo as pessoas, né? É... Falar tanto... Sobre... É... Preconceito, né? Sobre... Ao próximo... Ao próximo... Nossa, os comentários muito preconceituosos, sabe? As pessoas são, meu Deus do céu. Horrorosas. Depois ela não entende. Aí quando eu falo, eu falo assim, Nossa, a Jojo tá sendo arrogante, a Jojo tá sendo grossa. Não, gente. As pessoas, elas querem destilar o veneno dela, o preconceito delas, tipo, a todo custo, né? E elas acham que a vida delas é limpinha. Que elas são santas e que elas podem fazer o que querem, falar o que querem. Deus me livre. Por isso que eu não dou confiança pra esse povo. Eu tava em crise não, mas agora eu arrumei uma crise no meu casamento. Vou te falar, vocês são f***, né? As pessoas tiram as coisas de contexto que eu falo pra dar polêmica, porque sabe que dá enganjamento. Aí sabe o que vocês arrumam pra mim? Vento. Lucas falou que até o final dessa temporada, ou ele infarta, ou ele vai embora.